Voltando pra minha terra Os pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Orvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas e os desatinhos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir o sabiá cantando Ouvir o sabiá cantando e a juriti Pois era uma linda Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Orvalho da noite deste meu lugar Ouvir o sabiá cantando e a jurídica misturou meu pranto Ouvir o sabiá cantando e a jurídica misturou meu pranto